Tu sabe como embaralhar o 4x4? Sabe ler os algoritmos dele? Olha, isso é algo básico, mas é super normal se você não souber. Pode até ser que tu já saiba como montar o puzzle, mas não saiba essas outras coisas. Mas se tu quiser melhorar o teu aprendizado de algoritmos e fazer tudo certinho mesmo, é legal que você tenha esse conhecimento de notação e saber como embaralhar o puzzle. Eu vou te ensinar tudo isso fácil e rápido nesse vídeo, então fica até o final pra não perder nada. Meu nome é Adel Fonseca, sou teu professor de cubos e esse é o canal O Cubo. Não sei se 4x4 é o teu primeiro puzzle. O caminho mais comum é começar lá pelo 3x3 e de lá a gente traz aqui as notações, né? Quais são as letras que denotam os movimentos do cubo, também o conhecimento dos padrões de cores. Vou te ensinar tudo isso aqui, beleza? Começando pela notação. Sempre a camada que tiver do seu lado direito, essa camada aqui, ó, no 4x4, a gente vai chamar ela de R, certo? E esse movimento aqui é o movimento de R. Então, R, R, R. Sempre que movimentar essa camada aqui, independente da cor que tiver, essa camada vai ser a R, beleza? Então, R, R, R. E o movimento contrário vai ser denotado por R'. Então, R', 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 beleza? Essa camada aqui é a camada L. Esse movimento, ó, é o movimento de L. L, L, L. Novamente, independente da cor. Isso aqui vai ser L, isso aqui vai ser L, isso aqui vai ser L. Bom, não importa a cor que tiver aqui. Essa camada é a L. E o movimento contrário é chamado de L'. Então, L', 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 L'. Essa camada do topo é a camada U, 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 U. E fazendo o movimento contrário, nós temos o U'. Então, U', 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 U'. Essa camada de baixo aqui, ó, é a camada D. Esse movimento é o D', 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 D'. E o movimento contrário é o D. D, D, certo? Agora, as duas últimas camadas aqui, básicas, que são iguais ao 3x3. Essa aqui, camada da frente, sempre a camada da frente vai ser a F, certo? Então, F, 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 girando o contrário, F', 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 tá bom? E essa camada de trás aqui, ó, é a camada B, certo? Esse movimento é o B', 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 e o movimento contrário é o movimento de B. B, 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 B. Eu acabei esquecendo de gravar uma notação, que é o M, certo? A gente vai movimentar essas duas camadas. Esse é o movimento de M', e esse é o movimento de M'. Tranquilo? Mas, geralmente, a gente vai usar M2 nos algoritmos. Até agora, as notações são idênticas ao do 3x3. Então, se você já conhece aqui quais são todas as notações desse cubo, provavelmente, você não vai ter nenhuma dificuldade. Mas, o 4x4 tem algumas notações que são especiais, já que ele tem uma camada a mais, certo? Então, as notações especiais são assim. Sempre que você tiver a letra e um W escrito do lado dela, como essa aqui, ó, RW, você vai movimentar a camada que dá o nome, certo? Então, R, juntamente com a camada mais próxima dela, que é o W. Então, esse aqui é o movimento de RW, tá bom? RW, RW, movimento inverso, igual como funciona pra camada única aqui, ó. Vai ser RW', 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 RW'. Tranquilo? Agora, fazendo aqui pro L, LW ficaria essa camada juntamente com essa. LW, 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 movimento inverso, LW', LW', LW'. Assim funciona pra todas as outras camadas, certo? Sempre que tiver um W do lado, vai ser a camada juntamente com a que tá mais perto dela. UW, UW', DW', DW', BW', BW', FW', FW'. Agora, só pra complicar um pouco mais tua vida, 4x4 tem umas notações especiais, já que ele tem uma camada a mais. Então, se a gente move essa camada aqui, a gente tem que ter uma notação pra descrever esse movimento, certo? Agora, repara uma coisa. Essa aqui, camada, ela tá mais perto da camada R, certo? Então, ela vai ser R também. Só que vai ser um Rzinho, um R minúsculo. Então, quando você vê uma notação escrito Rzinho, vai ser o movimento dessa camada, no mesmo sentido da camada R, tá bom? Então, isso é um Rzinho, e esse movimento é um Rzinho linha. Agora, um detalhe. Pode ser que alguns PDFs, alguns sites de algoritmos, em vez de Rzinho, tu encontre um 2 antes da letra, e a letra maiúscula, tudo bem? Esse é o mesmo movimento. Olha, se fosse um R2, seria um R e um 2 depois. Seria esse movimento. Mas se o 2 estiver antes do R, então é o movimento da camada interna. Tranquilo? Só pra complicar um pouco, mas repara bem. 2, R, é esse movimento, tudo bem? 2, R, linha, esse movimento. E assim funciona pras outras camadas internas aqui. Por exemplo, esse aqui é o L. Isso aqui vai ser L também, mas Lzinho. Quando eu ver um Lzinho no algoritmo, é esse movimento. Lzinho, linha, este movimento aqui. Agora, se tiver 2L, vai ser esse movimento também. E se tiver 2L, linha, esse movimento. Agora, pra embaralhar, eu vou só te ensinar a notação, nem precisaria, mas só pra te saber que desde o cubo 2x2, 3x3, 4x4, 100x100, tudo que tiver formato de cubo assim, vai ter um padrão de cores igual. O padrão de cores é igual do 3x3, e o padrão é o seguinte, sempre o branco vai ser oposto ao amarelo, verde sempre vai ser oposto ao azul, e vermelho sempre vai ser oposto ao laranja, beleza? É legal que você saiba disso, porque vai facilitar quando for pra um nível mais avançado pra te reconhecer as coisas, tá bom? Então é legal que tu saiba. Pra te embaralhar, oficialmente falando, sempre vai ser com o verde na frente e o branco em cima, tá bom? Se tu fizer assim, tipo, com o amarelo e o vermelho em cima, não vai valer. Se quiser ser o embaralhamento oficial, vai ter que ser com o verde na frente e o branco em cima, tá bom? Então, agora bora utilizar o conhecimento que a gente aprendeu aqui das notações pra poder embaralhar. É bem tranquilo. Vamos fazer junto esse embaralhamento que tá na tela, vamos lá? D' R' D2 R U2 L B2 R E agora, olha, movimento de camada 2. Dupla, ó, fw, 2, tá bom? Então vai ser 2 vezes a camada fw, beleza? Agora, uw2 F' D2 R Uw2 F2 B' R Uw2 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 Opa, errei. Tá. B' U L2 Uw2 U Fw, olha só aqui. Fw, certo? Certo? D D L2 F2 Só essa camada aqui da frente, ó. F2 Uw2 Uw' Vídeo aqui, tu aprendeu as notações, como ler os algoritmos do 4x4, até com notações tu nunca vai usar, mas só pra te saber como funciona tudo, beleza? Aprender o padrão de cores do cubo e também como embaralhar o seu puzzle. Se tu curtiu esse vídeo aqui, já deixa um like, se inscreve no canal se não for inscrito ou inscrita e também compartilha o vídeo com os amigos pra galera ter esse conhecimento aí. Tranquilo? Meu nome é Adel Fonseca, esse é o canal O Cubo e até o próximo vídeo.